Só Deus, só Deus, só Deus é quem pode te salvar Só Deus, só Deus, só Deus é quem pode te salvar Condenada, condenada, tu serás se eu te acusar Só Deus, só Deus, só Deus é quem pode te salvar O mundo é quem condena os teus atos Por isso eu lavo as mãos como Pilatos Só Deus, só Deus, só Deus é quem pode te salvar Só Deus, só Deus, só Deus é quem pode te salvar Condenada, condenada, tu serás se eu te acusar Só Deus, só Deus, só Deus é quem pode te salvar O mundo é quem condena os teus atos Por isso eu lavo as mãos como Pilatos Só Deus, só Deus, só Deus, só Deus é quem pode te salvar Só Deus, só Deus, só Deus é quem pode te salvar Só Deus, só Deus...